A maquiagem da minha noiva Joyce, linda estanteante. Comecei limpando a pele dela e já fui aí para as etapas de pré-maquiagem e hidratação. Eu não mostro tudo, né? Mas a hidratação é um passo muito importante, então eu fui ali aplicando a hidratação tanto no rosto quanto abaixo dos olhos, porque ela tinha um pouquinho de olheira, um pouquinho de linha, então tem que dar mais atenção, tá? Para a pele, eu fui criando a base e como eu precisava uniformizar, porque ela tem uma diferença ali de tons entre o rosto e o colo, eu fui testando no colo e fui subindo, né? A base. Quando a gente aplica assim, parece até que está com um tom um pouco amarelo demais, mas não fica, vocês vão ver que vai ficar perfeitinho, principalmente após a aplicação do contorno que devolve as sombras, né? Do rosto. Então o processo da maquiagem, ele precisa ser respeitado, a gente precisa entender como que o produto está aderindo ali na pele e como que o subtom da base está se misturando com o subtom da pele. Então eu fui fazendo a selagem, que tem que ter muita atenção, como ela tem mais linhas aqui abaixo dos olhos, depois eu precisei dar uma atenção extra, eu voltei, olhei para ver se não tinha craquelado, então eu senti que tinha uma necessidade de colocar um pouquinho mais de pó para dar uma secada a mais. Então eu fui e coloquei um pouquinho mais de pó. Principalmente para quem tem muita linha abaixo dos olhos, precisa ter essa atenção mais específica. Eu fiz a sobrancelha e já vim para os olhos. Ela quis um esfumado mais clássico, mais arredondado, porém a gente colocou um toquezinho de rosa, não no esfumado, né? Eu usei um fundo levemente rosado no esfumado, mas eu preferi marcar com um toquezinho de rosa na raiz dos cílios, né? Foi como eu vim agora, na raiz dos cílios. E ficou aquele toque bem suave. O acabamento em preto vai vir com o cílio, que tem a base mais preta, então nem precisa colocar a sombra preta ou escurecer muito a raiz, que não era o que ela queria. Inclusive na parte de baixo ela não queria nada pesado, então eu só finalizei com um pouquinho da sombra que eu usei no côncavo para poder dar uma continuidade, uma finalização. Aí vocês vão ver a diferença, né? Com o cílio e sem o cílio. Aí eu sempre faço esse toquezinho aí com esse pincel para poder dar um acabamento bem perfeito, misturar o cílio natural com o cílio postiço e o batom rosadinho, que a carro-chefe das minhas noivas elas amam, amam batom rosadinho, mas a Joyce quis um glóizinho para dar uma diferenciada. E olha só como é que ela ficou linda, essa maquiagem ficou bem princesa, né? Olha só o resultado, gente, dessa noiva. Que incrível! Espero que vocês tenham gostado, amado esse resultado, assim como eu. Um beijo, gente, e até a próxima! Tchau!